O que é a sensação de ter tomado a vacina? De esperança, né? De esperança de que a gente possa se livrar disso o mais breve possível. Desesperou muito por esse momento? Esperei sim. Há um bom tempo. Em relação à fila, como é que está a organização? Demorou muito? Valeu a pena? Não, valeu sim. Apesar de estar aqui desde as 7 horas, mas é isso aí. É uma esforça que todo mundo tem que fazer. Eu não queria nem tomar, para ser sincero. Mas depois de muita gente tomando, eu inventei tomar. Eu não queria nem tomar. Eu estou me resguardando com o Ivermectina e essas coisas. O que foi que lhe fez decidir tomar? Foi a população aumentando de tomar. Alguns políticos tomando, porque eu vou pelos políticos. Se eles tomam, eu digo que eu vou tomar. Se eles não tomam, eu digo que eu não vou não. Tu entendeu isso aí? Então foi por isso que eu vim tomar. E agora, está se sentindo melhor só em ter tomado? É, senti, né? Está bom. E sem reação, a menina aí, a menina que deu a vacina, uma mão de ouro, uma mão de fada ela tem. Nem senti nada.